É o WG Splat Funk, tá bom? Eu tô usando o seu convidinho Eu tentei te esquecer Mas falhei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo quer perto Seu beijo, seu corpo Tu tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde é que eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu sinto pão, carinho só pra hipnotizar Aqui cadê brava, só não pode se apaixonar Eu sinto pão, carinho só pra hipnotizar Aqui cadê brava, só não pode se apaixonar Eu sinto, sinto, sinto pra hipnotizar Eu sinto, 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 sinto Cortando e senta, devagar Eu tentei te esquecer, mas falhei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo quer perto Seu beijo, seu corpo, tu tem um toque que me deixa louco Rodei, 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 e olha onde é que eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu sento com carinha só pra hipnotizar Aqui cadê brava? Só não pode se apaixonar Eu sento com carinha só pra hipnotizar Aqui cadê brava? Só não pode se apaixonar Eu sento com carinha de neném Eu sento com carinha de neném Eu sento com carinha de neném Vigil, Imperador, dessa vez com quem? Reimplicitarei Imperador, reina o bumbum Restante da FAC É o WG Explod Funk, tá bom?